Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui de ensinamento no canal do Pai Rafael O Pai pede a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho e deixe um like aí pra fortalecer o canal, ok? Pessoal, o Pai vai trazer aqui pra você um ritual de separação, tá? Na força dos Eguns que ficam aí perambulando pelos cemitérios, tá? Eguns são o que? São espíritos sem luz, né? São espíritos aí que ficam vagando pelo cemitério aí Então nós vamos usar a força deles pra gente fazer um trabalho, um ritual de separação Então, não serve pra briga de amigos, colega, não, serve pra separação de casal Casal, né? Homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher, tanto faz Você vai usar uma batata normal, batata crua, tá pessoal? Com a faca você vai fazer um corte na batata, assim que seja em fundo, tá? Você vai pegar um pedacinho de papel branco, lado da frente o nome dela, lado de trás o nome dele Pai, eu não sei o nome completo, só o primeiro nome Pai, eu só tenho a foto dos dois Pega a foto dos dois, dobra bem dobradinho e faz o seu ritual Pai, eu não sei nem o nome nem a foto, não tenho nada Mentaliza aquela pessoa e faz sete cruzes aqui Coloquei os nomes aqui ou a foto Vou colocar dentro da batata, dessa forma aqui Coloquei dentro da batata Lembrando, tá pessoal? Todo ritual, toda simpatia, todo trabalho que você for fazer Acenda uma vela do seu anjo de guarda Faça um Pai Nosso, um Ave Maria Pra fortalecer o seu anjo de guarda Pra te proteger de energias ruins, tá bom? Coloquei o papel dentro da batata Vou vir com pimenta Pimenta malagueta, ó Vou jogar bastante pimenta aqui dentro com caldo Vai ficar dessa forma Você pode colocar mais, tá pessoal? Aqui é porque tá saindo muito caldo Mas, ó, foi Bastante pimenta Em cima aqui, ó Do nome desse casal Vou vir com o que sobrou da batata Vou colocar, ó Aqui por cima Eu vou vir com sete Alfinetes Ou sete agulhas E vou furar aqui, ó Um Dois Ó Três Quatro Tá vendo? Ó Cinco Seis E Sete Coloquei sete alfinetes Ou sete agulhas Fica a seu critério Eu vou pegar essa batata Da forma que ela está Eu vou levá-la até o cemitério Só pode ser No cemitério Pai, posso enterrar um vaso de planta? Posso jogar no valão? Posso enterrar no quintal da minha casa? Não Porque não se enterra macumba no quintal de casa Ainda mais pra separação Tá? Leve-se aqui até o cemitério Uma cova que estiver aberta Qualquer cova que você vier lá Que estiver aberta Pode ser uma cova nova Ou uma cova velha Tanto faz Joga isso aqui lá dentro Pede aos eguns Que tome conta Desse casal Que faça com que esse casal Venha se separar Que faça briga Que faça confusão Que faça um odiar o outro Após isso Vai embora Lembrando Uma dica muito importante Antes de você entrar no cemitério Peça licença Após você sair do cemitério Agradeça E vá pra sua casa Antes de você entrar na tua casa Pro lado de fora Tire o tênis A sandália O chinelo Tire a roupa Deixe pra lavar Vá tomar o seu banho Banho Sal grosso Do pescoço Para baixo Após o seu banho de higiene Pronto Está protegida Está protegido Com sua vela De anjo de guarda firmada Não Prometa Nada Para os eguns Tá pessoal Não prometa Só entrega Egun Estou te entregando isso aqui Para você fizer Quando essa Briga Começar Que esse casal Se separar Vá naquele cemitério Novamente Naquela mesma cova Acenda uma vela branca Ou do lado Ou em cima Ou na frente Ou até onde você quiser E ofereça Ao egun Ó Eu ofereço Essa vela ao egun Que realizou Aquele ritual Para mim Apenas isso O mesmo procedimento Licença Permissão Obrigado Vela de anjo da guarda Forte abraço Pai Rafael Vela de anjo da guarda